Boa noite Fabrício Calazans, um abraço para você, para quem está ligado no apito final de Itatiaia, chegando com as informações do Cruzeiro, o técnico Filipe Conceição falou após a derrota do Cruzeiro para o América por 3x1, reclamou muito da arbitragem, mas vê também aspectos positivos de fazer um duelo contra o Coelho na semifinal do campeonato. Mineiro, vamos ouvir. O jogo de hoje é um jogo decisivo, um jogo em detalhes, um jogo que fica tenso já, porque você precisa fazer dois gols, e logo de cara no primeiro tempo você tem um pênalti que não sei nem se vale a pena mais reclamar de arbitragem, eu sou um cara que nunca reclamo de arbitragem, mas fica a minha pergunta, vale a pena reclamar? Porque tem gente que reclama e a gente vê que dá resultado, né? Às vezes me parece que é mais importante você ter um comportamento adverso na beira do campo, pressionar a arbitragem, do que você ter um comportamento ético de orientar a sua equipe, e em contrapartida você é prejudicado na partida, são faltinhas, se é pênalti que... Ah, foi falta, mas quantos lances dentro da área acontecem? Enfim, o segundo pênalti a bola bateu no suvaco, eu não sei se é pênalti, se não é, também é outra pergunta que eu faço. Mas dentro do jogo, em relação à nossa equipe, a gente construiu as chances que deveria construir para ganhar a partida de dois gols de diferença, para a gente conseguir a nossa classificação, infelizmente não concluímos, e o adversário também quando teve a chance, muita dela criada pelo juiz, conseguiu concluir o gol, e o último gol ainda teve falta no Cláudio. Enfim, jogos decisivos que são decididos em detalhe, a arbitragem não pode contribuir tanto para um adversário. Palavras então do técnico Felipe Conceição com a gente no apito final da Itatiaia. Galazans, Cruzeiro, que está fora então da decisão do Campeonato Mineiro, jogadores ganharam folga amanhã e na terça-feira voltam aos trabalhos na Toca da Raposa 2, na quarta. Pode acontecer mudanças no elenco, vamos esperar o que pretende fazer a direção de futebol do Clube Estrelado, até porque o Cruzeiro vai iniciar a Série B no dia 28 ou no dia 29. E para completar um pouco mais, Nação, junto com a Rádio Itatiaia, trazendo o apito final, Nação, o técnico Felipe Conceição utilizou a mesma escalação que ele utilizou no último jogo, Nação, contra o América Mineiro. Apesar que no primeiro jogo o Cruzeiro demonstrou bem mais vontade do que nesse jogo, Nação. Com isso, eu acho que faltou talvez esse pouco mais de vontade para o Cruzeiro sair com a vitória. O Cruzeiro teve oportunidade, sim, de fazer mais gols e quem sabe de ter conseguido talvez até a classificação. Apesar, igual eu concordo com o técnico aí, o juiz acabou ajudando um pouco mais para o adversário também sair com a vitória. Momentos que também, no meu ver, não eram o que eles mesmos marcaram no jogo. Mas a escalação que o técnico utilizou, Nação, para este jogo foi o Fábio, né? A zaga aí com Ramon e Everton. Nas laterais, Matheus Pereira e Raul Cáceres. Adriano, né? Como volante ali. Lá na frente, utilizou Matheus Barbosa, Romulo, Bruno José, Rafael Sobs e Ayrton. Então, essa foi a escalação do Cruzeiro. Com isso, também teve a estreia aí do atacante Bisoli na ação. O jogador aí estreou, fez a sua estreia aí com a camisa do Cruzeiro. Entrou, não conseguiu, né? Se destacar na partida tanto, mas tentou algumas oportunidades. Mas não conseguiu concluir em gols. O técnico também chegou a fazer substituições. Entrando com Stênio, Felipe Augusto, Claudinho e Marcinho. Que não conseguiu fazer que o Cruzeiro mudasse tanto o seu jeito de jogar em campo. Agora o Cruzeiro volta aí, né? Ao foco, né? Principal objetivo da temporada aí, que é a Série B. E o primeiro jogo do Cruzeiro para estreia já está marcado. Só para confirmar. Dia 29 do 5, na ação contra o Confiança, fora de casa. É um jogo importante, né? Um pontapé ali, Cruzeiro iniciar estreando com vitória. É muito bom, né? Que esse é o objetivo do Cruzeiro. E o técnico foi bem claro aí, falando que o time está preparado. Mas é que para mim, na ação Cruzeiro, tem que trazer sim, mais reforços aí para esta temporada. Principalmente aí do Campeonato Brasileiro da Série B. Se vocês chegaram até aqui, já vai deixando o like aí no vídeo aí, que é muito importante para o canal. Para aqueles que ainda não é inscrito, que possam estar se inscrevendo. E aí